Jundazinho, roda o zap pra gente, roda. Um abraço também pro Juninho, Renan, Eric. Um abração, Caio. Amém. E um abraço pros seus amigos. Olha, lá no caiofab.net, se você escrever tatuagem, piercing, essas palavras, vai aparecer o que eu já disse a esse respeito. Ah lá. E eu não acho nada, querido. Eu acho que umas são muito feias, outras nem tanto. E em mim eu nunca quis ter nenhuma. Eu tenho, dos quatro filhos que eu gerei, apenas um não teve tatuagem, o mais velho. Ele é como eu, ele absolutamente não gosta em si. E não é persecutório de ninguém. Não atribui a tatuagem nenhum poder espiritual. É uma realidade de natureza estética e no máximo uma expressão de alguma coisa que a pessoa achou bonitinha, ou achou significativa, ou achou provocativa. Sabe lá, Deus, as razões pelas quais cada um se tatua. Agora, eu não estou nesse negócio da alma dos outros. Eu só olho as estéticas. Umas pra mim me parecem muito agressivas, muito feias, muito exibicionistas, muito demais. E outras graciosas. Eu decidi que em mim eu não teria nenhuma. Eu não tenho. Minha mulher também não tem. Os três filhos que ela gerou também não tem. E eu não sinto falta de tatuagem em ninguém. Agora, também, não faço disso nenhum problema pra ninguém. E aí você deve estar dizendo, Bom, mas por que você não lembra dos textos em Levítico, que diz que é pra não marcar o corpo, não fazer nada, isto e aquilo. É porque Levítico foi pro Beleléu na cruz, não é? É só por isso. Foi pro Beleléu. É um saco cheio, né? De explicar. Foi pro Beleléu na cruz. Senão eu estava ferrado, você, teu pai, tua mãe. O mundo inteiro estava danado. Então, graças a Deus, Levítico acabou. Graças a Deus, agora é a lei do amor, da graça, da misericórdia, da justiça que nasce da gratidão, da verdade que vem da luz no coração e da misericórdia que cresce em mim por eu saber como eu tenho sido visitado pela graça de Deus. Esse é o caminho. O resto é religião morta. Vem me vê TV. O canal é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.